Bom dia, bom dia. Este é o Nascer do Sol em Coronel Fabriciano, quase chegando em Patinga. Nesta manhã maravilhosa que Deus nos concedeu. Mãe as maravilhas de Deus. O que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco o ser, se comparado ao que nunca fez. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te afovarei. Não me importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Olha o que as queimadas produzem. Não me importam as circunstâncias. Com massa de queimadas. O povo está destruindo tudo. Adorarei. Quero te adorar, Senhor. Não me importam as circunstâncias. Amém. Amém.